Olá pessoal, estamos de volta aqui com nossa aula número 3, o componente curricular de história do sétimo ano. Então, sou o professor Alexandre Tardelli e vou trabalhar com vocês aqui o currículo paulista através do caderno do aluno do currículo em ação. E nesta aula 3 nós vamos falar sobre a unidade temática, seguir estudando essa unidade temática que é o mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias. E vamos desenvolver, através dessa unidade temática, as seguintes habilidades. Explicar o significado de modernidade e suas lógicas de inclusão e de exclusão com base em uma concepção europeia. E vamos, para desenvolver essa habilidade, estudar o objeto de conhecimento, ou seja, o seguinte conteúdo. A construção da ideia de modernidade e seus impactos na concepção de história. A ideia de novo mundo ante o mundo antigo. Permanências e rupturas de saberes e práticas na emergência do mundo moderno. Então, nesta aula 3 nós vamos seguir falando um pouquinho sobre a modernidade e como os europeus, eles trabalhavam esse conceito, essa ideia de modernidade, principalmente a partir do contato que eles tiveram com diferentes povos e civilizações, tanto no continente americano quanto no continente africano. Então, na aula passada, nós vimos um pouquinho de que o moderno, para uma sociedade, não necessariamente ela tem que ser moderno, ela é moderno para a sua sociedade. Então, a ideia de moderno pode ser encarada e entendida de forma diferente. Então, nós vimos na aula passada, por exemplo, as imagens da cidade de Machu Picchu, uma cidade que já tinha grandes construções, considerada até avançada para a sua época, mas tinha sua arquitetura própria, assim como lá no continente africano nós tínhamos a mesquita lá no Mali, com aquela arquitetura própria que foi construída aquela mesquita no passado. e não podemos dizer que aquela arquitetura não fosse moderna. Então, o conceito de moderno foi um conceito criado, principalmente pelos europeus, para que eles pudessem levar o seu modelo de civilização para os locais na qual eles estavam conquistando. Então, nós vamos seguir, como eu falei aqui, sobre o moderno nas sociedades africana, americana e europeia. Então, trabalhando esse conceito de moderno nas diferentes sociedades aqui. E nesta atividade 4, nós vamos analisar fontes. Observe as imagens e leia o fragmento a seguir. Então, nós vamos observar essa imagem, mas antes vamos ler esse fragmento aqui da ilustração 1. Então, essa ilustração 1, ela diz o seguinte, Tupi Lambás, em festa, canibal, do livro Duas Viagens ao Brasil, de Hans Staden, 1557, aglomerado de pessoas nuas em torno de um caldeirão, com o fogo aceso, cozinhando uma cabeça humana para a refeição. Então, vocês estão vendo aqui um retrato retirado deste livro, escrito por Hans Staden, essa ilustração, portanto, feita também por ele, da maneira como ele via os indígenas, no caso aqui da etnia Tupi Lambás, como ele via a cultura, a diferença cultural entre o que ele estava acostumado de entender como algo civilizado e aquilo que existia desenvolvido por essa etnia indígena. Então, ele procurou retratar, de acordo com a sua visão, com a sua ideia, com o seu conceito, esses povos. Então, isso não é um retrato desses povos, da qual esses povos estão retratando eles mesmos. Não, é um retrato de um europeu a respeito desses povos. E esse retrato aqui remete ao ano de 1557. Então, era como os europeus viam esses povos, as suas vidas e aquilo que eles faziam. Então, é importante a gente entender. Até porque, a partir dessa ideia criada pelos europeus, criou-se uma falsa ideia de que as etnias indígenas no Brasil cometiam canibalismo. E o canibalismo nunca esteve entre as etnias indígenas. Agora, tinham, sim, elementos e traços culturais em algumas etnias da antropofagia, que era diferente, que era de um canibalismo, e que tem todo um lado espiritual também por trás dessas ações antropofágicas desenvolvidas pelos povos indígenas, por algumas etnias indígenas aqui no nosso país. Porém, o que nos interessa aqui, nesse momento, é destacar o quê? A ideia, a visão de como os europeus, no caso aqui de Hans Staden, ele viu, ele encarou, ele relatou os tupinambás aqui no Brasil. Ok? Então, agora nós vamos ver a ilustração 2. E nessa ilustração 2, nós temos aqui, O corpo é despedaçado do livro Duas Viagens ao Brasil de Hans, um aglomerado de pessoas nuas, despedaçando um corpo humano próximo de uma fogueira. Ok? Então, vejam vocês aí, né? Mais uma forma, uma reprodução aí de como Hans Staden viu essas ações aí dos tupinambás, tá? Mas vejam vocês as características dos indígenas, né? Nem parece indígena, né? Brasileiro. As características do corpo, né? Então, só para vocês verem realmente da maneira como eles estavam interessados só em querer reproduzir uma ideia negativa, né? Dessas sociedades, né? Sociedades indígenas aí, no caso específico dos tupinambás. Tá bom? Bom, e aí nós temos esse texto, que é Viagem ao Brasil. Portanto, do livro, né? Daquelas imagens que a gente viu, de Hans Staden. Então, nós vamos aqui para o capítulo 18 desse livro, tá? Viagem ao Brasil. Como fui aprisionado pelos selvagens e como isso aconteceu. Então, é ele relatando. Tinha comigo um selvagem de uma tribo denominada Carirós, que era meu escravo. No dia anterior, tinha eu mandado o meu escravo para o mato a procurar caça e queria ir buscá-la no dia seguinte, para ter alguma coisa que comer, pois naquele país não há muita coisa mais além do que há no mato. Quando eu ia indo pelo mato, ouvi dos dois lados do caminho uma grande gritaria, como costumavam fazer os selvagens, e avançando para o meu lado. Reconheci, então, que me tinham cercado e apontavam as flechas sobre mim e atiravam. Eu exclamei, valha-me Deus, mal tinha pronunciado essas palavras, quando me estenderam por terra, atirando sobre mim e me furando com as lanças. Mas não me feriram mais, graças a Deus, do que em uma perna. Chegando ao mar, vi, à distância de um tiro de pedra, uma ou duas canoas. Quando me avistaram, trazido pelos outros, correram ao nosso encontro, enfeitados com plumas, como era costume. Diante de mim ia um rei com um bastão que serve para matar os prisioneiros. Fez um discurso e contou como me tinha capturado e feito o seu escravo perote, assim chamam os portugueses, querendo vingar em mim a morte de seus amigos. E ao levarem-me até as canoas, alguns me davam bofetadas. Apressaram-se, então, em arrastar as canoas para a água, medo de que em Brioca, como era chamado o atual município de Bertioga, já estivessem alarmados, como de fato estavam. Antes, porém, de arrastarem as canoas para a água, me amarraram e, como não eram todos do mesmo lugar, cada aldeia ficou zangada por voltar sem nada e disputavam com aqueles que me detinham. Uns diziam que tinham estado tão perto de mim como os outros e queriam também ter a sua parte, propondo matar-me imediatamente. Então, a gente vê um relato aqui deste encontro que nós tivemos de Hans Staden com os Tupinambás. e como ele viu esse encontro e a maneira como ele relatou. Observe a maneira como ele trata os indígenas, aquela sociedade diferente a qual ele tinha chegado. Principalmente aqui, quando ele se refere a eles como selvagens. Então, eles se referem a esses indígenas como já pessoas selvagens, como não são civilizados. Tudo que eles fazem não é civilizado. Portanto, é atrelado sempre aí as ações dos indígenas como algo selvagem. Não se respeitando, portanto, as diferenças culturais existentes entre eles. E aí, nós temos a atividade, que diz o seguinte. O fragmento é do livro Viagem ao Brasil, escrito em 1557 por Hans Staden, que também traz as imagens. Os dois documentos retratam a visão dos europeus sobre os povos nativos americanos no século XVI. De acordo com a análise realizada das imagens e do fragmento acima, responda no seu caderno quais foram as características atribuídas aos povos nativos pelos colonizadores. Então, acho que ficou fácil para poder responder essa atividade. É o case necessário, retorne para as imagens, observem a explicação, para que vocês consigam trazer, portanto, essas características dadas pelos europeus aos povos nativos aí. No caso, os indígenas, os povos nativos são nativos, né? Nativa, que já viviam ali, no caso, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Tudo bem? Então, dando sequência aqui, essa atividade 5.1. Ela fala o seguinte. A partir das informações apresentadas na situação de aprendizagem, responda as questões abaixo. Então, você vai responder essas duas questões aqui. É a seguinte. É possível identificar a convivência entre o antigo e o novo na imagem? Então, nesta imagem aqui, é possível identificar a convivência entre o antigo e o novo? Continuando. Na sua cidade, há locais onde é possível identificar esse tipo de convivência? Cite exemplos, tá? Então, você vai pensar um pouquinho se em Iperó, ou na cidade da qual você está, há locais onde é possível identificar esse tipo de convivência entre o antigo e o novo. Beleza? Então, aí, a letra B diz o seguinte. Com a chegada do moderno, ou seja, o novo, o antigo, ou seja, o velho, é sempre substituído? Então, vamos parar para pensar um pouquinho? Então, com a chegada do moderno, o antigo é sempre substituído? Beleza? Vamos parar para pensar um pouquinho para poder responder? Joia! Então, seguindo agora, eu vou pôr para vocês esse vídeo, que nós vamos assistir a partir de 5 minutos aqui. E esse vídeo, ele vai trazer explicações sobre o conceito de eurocentrismo. Então, nós estamos trabalhando o conceito de modernidade. E dentro desse conceito de modernidade, nós estamos trabalhando uma visão de mundo, eurocêntrica, né, visão europeia, centrismo, né, do centro, a Europa, o centro do mundo. Então, vamos assistir um pouco esse vídeo para entender um pouco melhor. Vou pôr para frente aqui, né, que é a partir de 5 minutos, o que nos interessa mais aqui, tá? Então, vamos lá. Sociedades humanas europeias se organizaram em estados-nação, com algumas características que eu mencionei para você. Está dentro desse conceito de modernidade. Legal, agora é a hora do debate. É a hora da gente perceber como é que essas ideias, elas têm algumas implicações complicadas e trazer isso para a discussão dentro do campo da história. Tem a ver com esse último ponto aqui, a Europa no centro do mundo. e esse mapa que eu quero que vocês observem com bastante atenção que o pessoal preparou aqui para vocês. Note, isso é uma reprodução de um mapa bastante comum na Europa no século XV. Para os europeus, esse era o mundo que existia. Note, ainda não tinha acontecido, as grandes navegações foram um evento muito importante. Os europeus, em geral, não conheciam a América, a Oceania, né? Partes importantes do nosso link para a gente. Hoje é muito tranquilo a gente ver até online, de satélite. Pois é. O que é que isso é importante para a nossa reflexão aqui? Muitas dessas projeções cartográficas, elas empregavam um destaque imenso para a Europa. Você já notou que a projeção cartográfica mais comum, que lá em geografia a gente chama de Mercato, ela sempre representa a Europa no centro do mundo, né? Com a América à esquerda e a Ásia à direita. Pois é. Essa imagem, ela não é dessa forma necessariamente. Isso aconteceu porque a Europa, que foi o centro do poder, afirmou essa leitura dessa forma. E a gente se acostumou, né? Então, a Europa não é em cima ou embaixo ou no meio. Isso aconteceu por razões políticas de afirmação do continente europeu. Vamos prestar mais atenção nesse mapa aqui, né? Repara como ainda numa projeção em que tem... Para a gente tem suas limitações, né? Para a época era bastante avançada. Há bastante destaque ao mundo que o europeu conhecia, né? Ou seja, em uma menor importância para as áreas que eram mais remotas. Então, a gente viu o mapa, comentou um pouquinho a importância dele, mas tem mais um ponto que eu gostaria de destacar e aprofundar com você. Dá uma olhada aqui como é importante o trabalho de interpretação do historiador a partir dos documentos históricos. A gente está diante de uma reprodução de mapa, que data do século XV, que, como comentamos aqui, não tem algumas áreas do planeta que a gente hoje conhece. Mas isso é um esforço de representação. Ou seja, é como os europeus acreditavam, ou quem fez esse mapa, como ele acreditava que era o mundo mesmo. Repara, não tem a mesma escala, se você fosse pegar um mapa de hoje em dia, aquela escala cartográfica, aquele jeito de medir os territórios. Mas olha que interessante. A Europa aparece, olha o olho do historiador, muito mais próximo do que a gente acredita hoje. E essas áreas, que eram muito desconhecidas, muito estranhas, mais extensas, quem sabe até não está aqui representado um projeto de dominação. A ideia de que a Europa tinha que ocupar, a Europa tinha que colonizar essas partes, como acabaria fazendo nos séculos seguintes. Para a gente concluir, hoje a gente falou um pouco desse conceito de modernidade, da primeira elaboração dele, depois nas ciências humanas, mas tem uma coisa que eu gostaria que você refletisse. O que acontece? Com essa noção de moderno, que está muito ligada ao florescimento do comércio, ao fortalecimento da burguesia, daquilo que alguns autores, alguns historiadores chamam de capitalismo comercial, está muito ligado a isso, tem a afirmação de um modelo de sociedade que se acredita ao certo. Então, repara, quando a Europa vende imagens onde ela é o centro, quando eu digo vende, é divulga, imagens onde ela é o centro, onde ela se considera a modernidade, o que é novo, o que é importante, o que é positivo, tudo que é diferente do padrão europeu é entendido como negativo, como atrasado. Essa noção de atraso é muito importante para o debate em história, porque esses países europeus, muitos desses que colonizaram outras partes do mundo, levaram consigo essa ideia de que eles tinham o modelo correto de civilização e que os outros eram incivilizados, eram bárbaros, atrasados. Isso é muito perigoso, porque a gente não pode medir o mundo com a regra do europeu. Essa é a ideia de eurocentrismo, é quando você pega uma noção que tem a ver com um local geográfico, a Europa, e você diz que aquilo é o certo, ou seja, como se o modelo de comércio, o modelo de capitalismo fosse o correto e devesse ser aplicado para o mundo inteiro. E não é bem assim que funciona. Isso é uma construção, do ponto de vista, desses que foram colonizadores. Está bem? Pensa mais sobre isso e a gente se encontra de uma próxima vez. Um abraço. Então é isso, pessoal. Então acho que foi tratado aí, trabalhado com vocês a partir desse vídeo, esse aprofundamento e uma explicação bem didática a respeito do conceito do eurocentrismo e, portanto, essa ideia, essa visão da Europa como centro da história, aqueles que estavam levando a modernidade para os outros povos e, dessa maneira, também levando a civilização ideal, a civilização correta, que é o modelo de civilização que os outros povos deveriam seguir. E, consequentemente, vai acontecer isso com o processo de colonização que nós vamos estudar ainda esse ano. Tudo bem? Eu vou ficar por aqui na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e aguardo vocês na nossa próxima aula. Forte abraço! Tchau! 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 Tchau!